Enquanto isso, o Rudy pode ler um Big Fone, então, botar um Big Fone pra nós. Vai, galera, aproveitando aqui, mais de 2.500 pessoas. Como é essa? Chama! Tá funcionando trazer o pessoal do PodPá, continua, hein? Vamos lá, que ninguém se importa com o Vilela. Então vamos pra cá, próximo Big Fone. Vai. Pede pra ela contar a história que a gente tava no Japão e a gente tava com a expectativa de ganhar uns bagulho. Ah, isso é uma puta que nem. Quando a gente foi lá pra Disney. A gente tava com a expectativa de ganhar uns presentes. É embaixo. Tem uma parte de plástico aí. Ai, gente. Pode arrumar, é ao vivo. É ao vivo, é foda-se. O Faustão dela volta ao vivo, você acha que aqui, fazendo na Fog, não vai dar? Tá pegando fogo, bicho. Gente, essa história... Ai, cara. Existe essa viagem que as pessoas fazem pro Japão, que é uma viagem a trabalho. Você foi? Você foi? Vocês não foram? Qual a chance? Eu não tô indo nem pra Cotia lá no Neverland. Vou pro Japão. E é uma viagem que a gente faz, geralmente, três, quatro humoristas pra fazer show. E é do caralho. Puta, o Japão é foda, é do caralho. E daí... Fecha o Mickey Hood. Oh, imbecil. Para de falar, ó, diretor burro do caralho. Tá vazando aqui a mina falando. Nossa, imagina se ele tá... Nossa, essa Bruna é uma escrota do caralho. Não. Abaixa a porra do Bruno. Ainda bem que você não escutou direito. É. Fala, Bruna, desculpa. Tamo no Japão. E essa viagem quem organiza é o Luiz França. Aí, chegamos lá. Tinha uns apoiadores da viagem esperando a gente. E eles eram... Aí, o Luiz. Esse... Aliás, um japonês bonito pra caralho. Sério? Nossa senhora. Não, mas, cara, o japonês, assim... Olha, a gente ficou bem mal, assim. Isso deu errado. Eu e o Guilherme, a gente ficou meio mexido. Aí, podia falar isso? Falei. Tarde demais. Agora, too late. É. Aí, o Luiz França falou. Esse japonês bonito, ele é dono de uma loja de iPhone. E ele tá... E ele quer dar um presente pra vocês. Nossa. E era bem no lançamento, quando a gente foi, em 2000... Era lançamento do iPhone 11. E daí ele ficou... Vocês vão ganhar iPhone. Vocês vão ganhar iPhone. Nossa. E eu e o Gui e o Átila ficam... Ai, meu dono, eles vão ganhar iPhone 11. Ai, caralho. Cara, Luiz França é demais. Aí, e esse cara, ele já tava dando o dia na Disney pra gente. Pô, já tava do caralho. A gente já tava feliz demais com ele. Tava um pouco longe, né? Pra ir pra Disney. É, pra ir pra Disney. Aí, o Luiz... Cara, vocês vão tirar foto na Disney com iPhone 11. Ai, iPhone 11. Dentro do cu do Mickey iPhone 11. Ai, cara, a gente tava muito empolgado. Só que assim, foi um rolê do caralho. A gente foi encontrar o cara longe pra caralho. Era tarde, a gente tava sem dormir. Enfim, esperamos, esperamos, esperamos pra ganhar os iPhone 11. Aí, ele chega, aquele japonês lindo. Ele vem desfilando assim. Nossa, perfeito. A mulher dele, linda também. Nossa Senhora, pegava os dois. Aí, chegam os dois. Cai sacola e a gente... Caralho. Vim pro Japão. Nossa, iPhone 11. O Luiz não pagou o cachê, mas vai... Mas, é, porque o Luiz adora, né? Ele, gente, não tem cachê, mas olha que a gente vai almoçar. Olha que comidinha japonesa top que nós vamos comer. Não, e o Luiz, só um detalhe da história. O Luiz, ele chega no Japão e ele... A gente trouxe vocês aqui num restaurante brasileiro. Eu, aê, Luiz, eu tô no Japão. Eu quero comer arroz e feijão mesmo, arrombado. Luiz pagou o cachê. Mas, na hora do presente, chega o japonês lindo, com aquela mulher maravilhosa. Os dois, cada um dá uma sacola. Quando eu peguei essa cola, eu já senti que não tinha um peso. Tava levinho. Falei, ou esse iPhone é só a telinha, ou o Japão tá muito na frente da tecnologia, ou alguma coisa deu errado. Aí, abrimos todos numa roda, ao mesmo tempo, com a presença dos presenteadores, tá? Nossa, que situação boa. Tipo ganhar cueca. Era. Uma camiseta do Mickey. Segurando o iPhone 11. Todas iguais pra gente ir pra Disney. Tirando selfie. O presente foi fofo. O problema foi a expectativa que o Luiz colocou na nossa cabeça. Aí, não teve como. Porque os três retardados, eu, o Gui, o Átila, a gente tirou, tipo... Ah... Que legal! Esperando o brinquedo e ganha a meia. Tem só a pautinha do Titanic. Aí ficou uma cara de cu. Mas o casal percebeu que vocês acharam uma bosta? Claro! Ficou uma cara de cu. Eles devem estar até hoje achando que a gente odeia o Mickey, entendeu? Tipo, nossa, eles são anti-Mickey. Nossa, que clima bom. Climaço. Climaço. Mas também, no dia seguinte, colocamos a camiseta do Mickey, chegamos na Disney, enchemos a cara e vomitamos nos motelos. E como foi os shows lá no Japão? Vocês fizeram o quê? Teatro? Barzinho? Barzinho. A gente fez um show no Japão. Foi em bar. Foi muito legal. A maior parte dos shows, a gente ficou muito bêbado depois. Então, eu não tenho muita memória. Você lembra as cidades que foram show? Nagoya, Tóquio... Não. Hamamatsu. Isso! Hamamatsu. É, essa. Que eu lembrava do Hamashi toda vez. Mas eu não lembrava que você falou Hamashi? Hamamashi. Eu não conseguia depois dar um nó. Porque o show era ruim, por isso que eu lembrava. Hamamashi. Qual foi o pior show do Hamamashi? Infiltração. Murilo Moraes, fala com a Bruna. Oi. O que eu queria falar? Ih! Ixi, o que é isso? Climaço. Nossa, um climaço. Não, eu queria perguntar da tua experiência de ter gravado o teu primeiro solo. De como foi no dia, como foi a... Nossa, eu tenho tanta reclamação da Fog. Tensão. Olha, eu acho que a deixa... Você acha que eu puxei esse assunto porque... É, que eu quero aquele corte bom, né? Tanta reclamação da Fog de credo. Só você pra... Pra saber como é que foi a experiência de ter gravado um solo. Cara, os meus solos... É... Eu vou contar a história toda. Eu tinha um solo, que era o Desbocada Oficial, que eu fiz ele por muitos anos. Que era, tipo, o meu primeiro solo, realmente. E era um solo bem em primeiras ideias. Era aquele primeiro solo que você faz, que é só uma junção de todos os seus textos, tal. Porque eu comecei a fazer stand-up em 2009, 10. Então, eu fiquei, tipo... Eu acho que eu terminei de escrever esse solo em 2012. E fiquei com ele anos fazendo. Aí, quando eu voltei a escrever... Porque eu fiquei anos fazendo stand-up só repetindo o texto, né? Quando eu voltei a escrever, eu deixei esse solo pra trás e fui fazendo solo só com textos novos. E daí, os meninos me convenceram. Eu falaram, não, não joga esse solo fora. Vamos... Registrar, né? Vamos registrar. Só que era assim, era uns textos velhaçosos. Que eu já não tinha... Já não era mais eu. A gente muda muito. Tinha tesão de fazer também. Então, o que que acabou acontecendo? Desse texto velho mesmo, do oficial, ficou uns sete e meio de uns 15 minutos. O resto, eu fiz tudo novo. E teve muita coisa que eu escrevi pro solo. Falei, não, já que eu vou gravar, eu quero gravar uma coisa boa. Ou seja, o primeiro plano, que era registrar esse solo antigo, eu não fiz. Porque eu já não gostava mais dele. Eu já não era mais a mesma pessoa. E aí, eu acabei escrevendo um solo novo. E, inclusive, antes da gravação, teve um texto que eu lembro que eu testei no Nathan, tipo, uma semana antes. E... Então, eu tava assim, tinha coisa muito crua. Só que eu já tava com tudo marcado. Falei, não, agora vai. Mas eu gosto muito do resultado, assim. Eu acho que esse solo desbocada representa exatamente o que eu era na época, ali em 2019.